Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar o terceiro passo do Document Understanding, a classificação. O objetivo da classificação é identificar qual o tipo do documento que está sendo processado, com base nos tipos definidos na taxonomia, para que assim o robô saiba quais campos devem ser extraídos daquele arquivo, já que os campos também foram definidos na taxonomia, entre outras coisas. Essa classificação é feita por meio de classificadores previamente treinados, que podem sempre evoluir e apresentar melhores resultados por meio de retreinos, que são executados conforme os documentos vão sendo processados. A IWPath possui três classificadores principais, o Keyword Based Classifier, o Intelligent Keyword Based Classifier e o Machine Learning Classifier. Eu vou falar deles daqui a pouco. Então, vamos ao fluxo. Então, temos aqui o nosso fluxo diretamente de onde paramos, do último vídeo, e o primeiro passo que eu vou seguir aqui vai ser adicionar a nossa nova sequência aqui embaixo da digitalização. Então, vou pegar aqui e vou chamar ela de Classification. Mais uma vez, seguindo as boas práticas da IWPath, eu vou criar essa classificação em um subfluxo, que vai ficar armazenada aqui dentro do nosso projeto. Então, clico aqui em New e escolho uma nova sequência. Vou chamar ela de Classification mais uma vez. Seleciono a pasta Steps e pronto, é só criar. A primeira atividade aqui vai ser um simples LogMessage para caráter de log. E eu vou escrever aqui ClassifyDocument. Perfeito. Agora nós vamos adicionar a primeira atividade realmente ligada à classificação dos nossos documentos, que é o ClassifyDocumentScope. Vou puxar ele para cá. E é aqui dentro que a classificação vai ser feita. Aqui podemos ver que é a área onde nós vamos jogar os classificadores, que eu mencionei anteriormente, mas já vamos chegar lá. E aqui temos todos os inputs e o output dessa atividade. Aqui nós temos o caminho do documento, que já é algo previamente pego pelo fluxo. Aqui o texto e o DOM, que são gerados pela digitalização. E aqui a taxonomia, que é gerada pela atividade da taxonomia. Aqui nós temos o ClassificationResults, que é o resultado da classificação do documento processado. Então, vou começar preenchendo tudo aqui. Primeiro vai ser o InFile. Depois, para o texto, vou criar um argumento chamado InText. Para o DOM, vai ser o InDOM. E aqui, InTaxonomy. Por enquanto, nada novo. Aqui eu já vou criar o nosso Output. Vou chamar de InClassificationResults. E podemos ver que ele é um argumento do tipo Array de ClassificationResults. Por quê? Porque dependendo do classificador usado e também do documento passado, por exemplo, um PDF com vários tipos de documento dentro dele, seria salvo em cada pedaço desse ClassificationResult, desse Array. Certo? Mas isso eu já vou chegar lá. Agora nós podemos efetivamente escolher um classificador. Vou começar falando do KeywordBasedClassifier, que é o mais simples de todos. O único Input necessário dele é um caminho para o arquivo de aprendizado. Então eu vou botar aqui Document Processing, barra KeywordBased, ponto JSON, porque o arquivo é um JSON, necessariamente. E aqui podemos clicar em Manage Learning. Aqui vão aparecer todos os tipos de documento que nós definimos na taxonomia. Como no nosso caso eu só botei a SEG, só tem ela aqui presente. E aqui temos a opção Add New KeywordSet, porque o funcionamento desse classificador é o seguinte. Nós iremos manualmente fornecer algumas palavras aqui, por causa da SEG. SEG, por exemplo, são palavras que ocorrem no documento. Então aqui, por exemplo, vai ser SEG, CONTA, GAS, NATURGIA, dependendo do tipo de documento, claro, porque pode ser da SEG ou NATURGIA, e assim por aí vai. Isso depende muito do tipo do documento, então é necessário que você veja algumas palavras importantes, por assim dizer, nos tipos de documento definidos na sua taxonomia e assim preencha elas aqui. E agora, nosso classificador vai varrer o documento em busca dessas palavras. Quanto mais palavras ele achar, mais confiança ele vai ter de que tal documento é do tipo nosso caso aqui SEG, por exemplo. Então, vamos clicar aqui em Salvar e agora podemos ver aqui dentro do projeto, vamos atualizar aqui, e aqui está o JSON do KeywordBased. Vou abrir rapidamente para mostrar. Podemos ver que é um JSON bem simples. Aqui temos o tipo do documento que a gente definiu, no caso foi a SEG, e aqui as palavras, SEG, CONTA, GAS e NATURGIA. A estrutura é basicamente essa, e é claro que se fosse adicionado novos tipos de taxonomia, eles também apareceriam aqui junto com suas palavras, e por aí vai. Podemos fechar aqui. E uma coisa interessante aqui do escopo de classificação de documento é que nós podemos usar vários classificadores ao mesmo tempo. Ou seja, vou fazer a demonstração aqui agora do Intelligent Keyword e eu não preciso apagar o KeywordBased. Eu posso simplesmente colocá-lo aqui do lado e configurá-los aqui no Configure Classifiers, mas eu já vou ver isso com vocês. Esse Intelligent Keyword é uma versão melhorada do KeywordBased. Podemos ver que ele requer mais inputs, no caso um endpoint que já vem aqui definido, assim como uma chave da API que nós precisamos utilizar, e mais uma vez o caminho aqui de aprendizado. vou colocar aqui rapidamente, Document Processing Intelligent Keyword.json. Perfeito. Mais uma vez, Manage Learning. Podemos ver aqui que na abinha dele já temos uma estrutura um pouco diferente. Eu não posso adicionar manualmente palavras aqui, porque esse Intelligent Keyword vai fazer isso automaticamente para a gente, com base nos documentos que a gente fornecer como input. Basta clicar aqui em Start Training. Aqui temos o tipo do documento. Aqui os arquivos que nós vamos escolher. Vou escolher esses cinco aqui da SEG. E clicamos em abrir. Note que eu escolhi apenas PDFs, mas como está escrito aqui, não necessariamente precisam ser PDFs. Podem ser também PNGs, JPGs, entre outros. E aqui nós escolhemos o motor de OCR, porque o OCR precisa ser feito mais uma vez, já que é um treinamento dos documentos. Temos aqui os principais motores. Então, Google Cloud, Microsoft Azure Computer Vision da Microsoft, Tesseract e UiPath Document OCR. Vou escolher aqui o UiPath para demonstração. E aqui eu preciso colocar a minha chave do API. Perfeito. Só clicar aqui em começar treinamento. E eles serão processados. Pronto! 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 Pronto, o treinamento foi feito e agora podemos ver aqui que o vetor foi preenchido automaticamente. 238 palavras. Então clicamos em salvar e agora por último falta o classificador de Machine Learning. Ele vem por meio de um pacote, então vou baixar aqui rapidamente, só procurar por Document Understanding, e aqui está, UEPF Document Understanding ML Activities, instalamos e salvamos. Pronto, dependências adicionadas. Basta procurarmos aqui por Machine Learning Classifier. Aqui está. E adicionamos ele aqui ao lado também. Aqui então, ele tem apenas dois inputs. Mais uma vez, a chave de API e aqui uma coisa chamada ML Skill. Essa Skill é um pacote treinado pelo Action Center, que é uma funcionalidade da UEPF. E para ser gerada, ela requer alguns passos exteriores aqui desse nosso projeto. E eles vão ficar disponíveis no vídeo do Uploader, que vai estar na descrição aqui desse vídeo. Por agora, vou usar uma Skill que já foi criada, que é essa aqui, Invoice.br. Então essa Skill já foi treinada para reconhecer os arquivos da SEG. Perfeito. Aqui na chave da API, vou preencher também. Vou passar aqui o Inconfig mais uma vez. Dictionary. Aqui está, do tipo String Object. Eu estou preenchendo essa chave da API aqui, porque nesse fluxo, nós vamos dar um enfoque em Machine Learning. Portanto, esses dois outros classificadores aqui, eu botei apenas para caráter de demonstração. O que vai ser utilizado mesmo, é esse aqui do Machine Learning. Então, vou passar aqui o Inconfig, APIKey.toString. Assim como foi feito nos passos anteriores. E agora, sobra esse botão aqui de Configure Classifiers. Podemos ver então, que aqui para o tipo SEG, aparecem os três classificadores que eu coloquei ali. No nosso caso agora, nós não vamos poder demonstrar isso, mas se fossem mais documentos aqui na taxonomia, mais tipos de documentos, nós poderíamos escolher classificadores diferentes para classificar cada um deles. Então, pensando no documento da TIM e outro da Claro, um tipo de documento. A SEG poderia usar o classificador de Machine Learning. A TIM poderia usar o Intelligent Keyword. E, é claro, talvez o Keyword Basis. É algo totalmente customizável e que nós podemos mexer aqui manualmente. Aqui também temos o Threshold para cada um deles. Então, se eu, por exemplo, botasse aqui 70% no Machine Learning, 70%. Se um documento fosse processado e ele tivesse qualquer confiança, qualquer confidence abaixo de 70%, essa classificação seria ignorada pelo classificador e ele entraria aqui como desconhecido. No nosso caso, eu vou deixar 0 mesmo. E aqui temos a engrenagenzinha embaixo do Machine Learning Classifier. Que serve somente para atualizar os argumentos dele, caso você troque a skill, por algum motivo você troque a skill lá no Action Center. Enfim. Clicamos aqui em Get Capability e a skill é atualizada. Por agora, podemos fechar. E deixa-me só fechar aqui também. Vou tirar aqui os classificadores que a gente não vai usar. Deixar só o Machine Learning Classifier. Aqui eu vou ter que colocar a minha chave da API mais uma vez. E aqui está. Essa minha skill foi treinada para SEG, Light e Team. No caso, nós vamos usar só SEG. Então, só selecionar ali e salvar. Ah, podemos ver que aquele passo que eu fiz foi meio inútil porque a chave da API aparece aqui de qualquer jeito. Mas enfim. Como eu disse, esse passo de geração de skill vai ser abordado no vídeo que vai estar aqui na descrição, o link dele. É o vídeo do uploader. Então, se você quiser saber mais detalhes, por favor, confira lá. Podemos salvar aqui a classificação e está tudo quase pronto. Vamos abrir aqui a caixinha. No Steps e pegar aqui a classificação, importar os devidos argumentos. Então, o File vira o Paths Counter, Text, DOM, Taxonomy. Taxonomy, aqui eu tenho que criar o Classification Results e aqui o nosso config. Perfeito. Para finalizar, eu vou adicionar aqui uma pequena validação, pois uma coisa que é possível fazer aqui no nosso Document Understanding é manualmente validar alguma decisão tomada pelo robô, no caso a classificação. Se nós suspeitarmos que o robô possa ter tomado a decisão errada na hora de classificar o documento, podemos pedir a ajuda da estação de validação, que pode ser feita tanto aqui pelo Studio quanto na nuvem, por meio do Action Center, mais uma vez. E no nosso caso eu vou usar aqui pelo Studio mesmo para facilitar as coisas. Então, deixa eu colocar a validação aqui rapidamente. Vai ser um Flow Decision saindo daqui da classificação. aqui as duas sequências, para o True e para o False. Da esquerda do True e da direita do False. aqui então vai ser aberta, caso essa validação seja necessária, vai ser aberta à estação de validação. Então, vou botar aqui Present Validation Classification, perdão, Station e aqui vai ser Dozen Present. Ou melhor, Validation Not Required. Um nome melhor. Perfeito. A condição aqui é bem simples. Se o nosso Array tiver tamanho zero, quer dizer então que o documento é desconhecido, pois não vai ter nenhum resultado de classificação. Para isso nós vamos querer uma validação. E aqui eu também estou checando, se isso aqui não acontecer, eu também estou checando aqui a Confidence da nossa classificação. Então, se aqui no nosso caso for menor que 0,65, a validação, a estação de validação será aberta. Senão, o documento vai ser processado direto. Para forçar essa validação e eu mostrar para vocês, eu vou colocar aqui menor que 100%, no caso 1. Perfeito. Vamos aqui para Present Classification Station. Criar mais uma sequência. Vou chamar de Classification Station. Colocar de novo dentro dos Tabs. E criamos. Mais uma vez, uma Log Message. Atividade. Presenting. Classification Station. E após isso, vamos colocar a estação de classificação. Aqui está a atividade, por exemplo, Classification Station. E aqui temos alguns inputs e o output. Bom, aqui nós vamos ter, mais uma vez, o caminho do arquivo. Então, vou criar o inFile, mais uma vez. InText. InDome. E inTaxonomy. Aqui o inDome não foi criado. Perfeito? Agora sim. Aqui nós também temos que fornecer o Automatic Classification Results, que no caso é aquela variável Classification Results que sai da classificação. Então, inClassificationResults. E aqui, a saída que nós vamos ter, vão ser esses resultados de classificação validados. Então, eu vou criar aqui um argumento do tipo de saída, chamado ValidatedClassificationResults. Perfeito. Podemos jogar a atividade aqui na main. Mais uma vez, Paths, Counter. Aqui o Text. Aqui a taxonomia. O DOM. E como entrada aqui, o ClassificationResults. E como saída, vamos criar a variável ValidatedClassificationResults. Perfeito. Damos OK. E agora, para fechar, aqui no abraço false da nossa decisão, eu não vou colocar um subfluxo aqui, pois é uma atividade bem simples. Vai ser simplesmente um Assign. ValidatedClassificationResults. Ah, faltou eu mudar aqui o escopo das variáveis. Tá, tudo correto. Agora sim. Vai ser um simples Assign. Vai ser um simples Assign. Para o ValidatedClassificationResults. Vai ser igual ao ClassificationResults. Ou seja, se não for necessária nenhuma validação, quer dizer que esses resultados classificados meio que já estão validados, pois já estão corretos. Simplesmente isso. Agora, podemos salvar aqui. E agora, eu vou preencher nosso arquivo config com as minhas credenciais e chave de API e tudo mais. E depois disso, vou mostrar a execução do fluxo. Bom, mudanças foram feitas. E a primeira delas foi que eu cometi um erro. Eu havia declarado a variável ClassificationResults duas vezes aqui no mesmo escopo. Então eu deletei e agora está tudo funcionando certo. Mais uma coisa. Eu adicionei esse Assign aqui. Só para mover o nosso contador. Para que ele consiga pegar todos os arquivos que eu coloquei na nossa pasta de documentos para serem processados. E aqui na pasta, eu coloquei dois arquivos. Um da SEG e outro da TIM. Como eu havia mencionado, nosso classificador foi treinado para SEG. Para TIM, não. Ou seja, o comportamento esperado é que ele reconheça que esse documento aqui é da SEG. E esse aqui da TIM deu como desconhecido. Então, vamos testar. É só executar aqui o fluxo. Pronto, aqui está a nossa estação de classificação. E podemos ver que esse primeiro documento foi corretamente identificado como SEG. Com 87% de Confidence. Podemos botar ele aqui como desconhecido, caso estivesse errado. E além de todos os tipos de taxonomia, estariam definidos aqui também. Para a gente poder escolher, caso fosse necessário. Mas como está correto, só marcamos como SEG e salvamos. Agora, ele irá percorrer a pasta e irá achar o segundo documento da TIM dessa vez. E a estação vai abrir mais uma vez. Vamos esperar. Mais uma vez, a estação é aberta. E dessa vez, dá para ver que o arquivo não foi reconhecido. Por exemplo, o documento da TIM. E o nosso classificador não foi treinado para isso. Então, podemos realmente deixar como not classified. E salvamos. Agora, não há mais nenhum arquivo para ser processado. E o fluxo é terminado. Esse foi o fim da demonstração da classificação. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. E até a próxima.